Eu converso com o Lucas Leite, doutor em Relações Internacionais, professor da FAAP. Professor Lucas, boa noite, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. O senhor viu aí o presidente Biden destacando dois pontos. A gente nem mostrou esse trecho, mas ele meteu muito o pau em Donald Trump, relembrando as condenações na Justiça de Nova York, principalmente, condenado pela Justiça, relembrou esses processos e falou, que acabamos de ver, a possibilidade de reverter a decisão da Suprema Corte que dificultou a prática do aborto. Pergunto se essa é a estratégia mais correta neste momento. Professor, mais uma vez, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. De fato, o que, na verdade, Biden deveria ter feito num debate que foi desastroso há algum tempo, era justamente tentar mostrar as fragilidades constitucionais, penais, legais de Donald Trump, mostrando justamente que ele é alguém que enfrenta processos penais, que foi considerado, foi condenado, considerado culpado, portanto, e que isso o separa. O Biden poderia construir melhor a sua narrativa, a de si, de que justamente como pensam, que ele talvez não estaria apto, ele não teria energia necessária, mas ele é alguém que é íntegro, alguém que consegue cumprir com a sua palavra, alguém que não passa por esse tipo de processo, nem que envergonha a cadeira da presidência da República. Por isso, essa é uma tentativa agora de tentar resgatar aquilo tudo que poderia ter sido o debate, que é falar de temas sensíveis, sobre os quais Trump não conseguiria dialogar, ou que, de alguma forma, ele evitaria, como fez durante aquele debate, e, principalmente, a ideia de construir uma proposta que seja mais progressista, mas que ainda consiga chamar os eleitores indecisos ou independentes. A gente separou apenas alguns trechinhos do discurso, durou cerca de 15, 20 minutos, eu assisti aqui na nossa redação. Sabendo que esta semana seria decisiva depois do debate, pergunto para o senhor, professor, se com esse comício e essa fala mais incisiva, mais a entrevista que ele vai dar esta noite à rede de TV ABC, Biden consegue uma sobrevida eleitoral? Ele tem conseguido justamente porque ainda tem algum apoio dentro do Partido Democrata e porque o Partido Democrata sabe da dificuldade grande que seria emplacar um novo nome. Falta pouco tempo para as eleições, falta, na verdade, a gente tem que se preocupar menos com novembro e mais com o mês de agosto agora, que é quando o nome do candidato vai ser confirmado em vários estados. Ou seja, o tempo é muito curto. Além disso, essa pessoa precisaria ser conhecida, precisaria ser, de fato, alguém que nacionalmente tenha algum tipo de alcance. E é muito difícil pensar em candidatos nesse nível que não sejam justamente a Kamala Harris, sua vice-presidente, ou mesmo alguém que já tenha sido presidente, ou alguns têm dito da própria Michelle Obama, que eu acho que é um nome muito improvável nesse momento. Então, sim, há uma sobrevida, especialmente porque o Partido Democrata quer demonstrar aos doadores que Biden tem condições de se reerguer, mas vai depender bastante do debate de hoje. Porque esse não vai ser nenhum debate, vai ser uma entrevista longa mesmo, com perguntas muito objetivas, que eu imagino vão focar na questão da sanidade mental, vão focar em testes neurológicos, que vão perguntar muito objetivamente, até de uma forma invadir a intimidade do presidente, perguntando se ele está disposto a, por exemplo, publicar seus exames, ou deixar mais claro, mais transparente para a população o que a ciência, a medicina, diz sobre suas capacidades. Professora, peço licença, porque eu vou voltar a Nova Iorque, conversar com a nossa correspondente em Nova Iorque, Mariana Janjácomo.